Música Esse é o meu pensamento de hoje, fazer o meu máximo aqui no Sassuolo, viver muito bem o presente e o futuro, a gente sabe que a Deus pertence. Futebol para mim é uma coisa muito especial, de quando eu comecei a jogar bola com sete anos. É a coisa que eu vivo, né? Na minha cabeça, no meu pensamento, no meus desejos, ambições. Mas futebol está sempre presente. A cidade que se estabeleceu em 1,000 anos atrás, Sassuolo enjoys a rich historical e cultural heritage, whose noble families have been major contributors over the centuries. Sassuolo proudly enhances not only its territory, but also the prestigious brand of Made in Italy. Here, the voice of the greatest tenor of all time, Luciano Pavarotti, still rings out, mixing with the unique flavors and scents of the city itself and the whole province, creating a unique blend of music and customs that gives voice to the area's historical traditions. Aqui, para quem conhece, aqui em Sassuolo, é uma praça muito importante. É um patrimônio histórico aqui dessa pequena cidade, mas muito rica em cultura, em patrimônio. E tanto que para o nosso time, para o Sassuolo, o nosso primeiro contato antes de iniciar a temporada é aqui, com nossos torcedores, onde a gente recarrega nossas energias já para o início da temporada, já faz a apresentação do nosso elenco para a nossa torcida. Então, para quem é daqui sabe que essa Piazza é muito importante. E aqui nós estamos no Palácio do Cali, é um monumento histórico, um lugar muito rico em cultura, aqui na cidade de Sassuolo, com estiva da família Stencer, em média 600 anos. Tem muitas salas com temas significativos, e esse aqui é um famoso, que é para eles a sala da sorte. Então, vamos pegar um pouquinho de sorte aqui com eles. E aqui numa sala onde o princípio disso tudo era um castelo, mas a família já tinha como ideia que fosse uma maravilha. A mixture of materials, including clay, makes Sassuolo one of the major industrial centers of the entire region of Emilia-Romagna. In fact, centuries ago, the first Comprinzorio della Ceramica, or Ceramic District, was created here, which today produces about 80% of all Italian tiles. E aqui nós estamos num estande onde essas peças que estão aqui, que vocês estão vendo, vão para boa parte do mundo inteiro. Então, uma pequena empresa que começou, hoje é uma das empresas maiores do mundo. E aqui é um caso, como eu falei ali, máquinas todas automatizadas, tudo de um projeto, de um jeito moderno, mais... jamais visto, assim. E não é um caso que eles estão sempre entre as melhores. The art of Ceramic has continued to evolve over the years, and today focuses on technology and design, ensuring the highest quality modern products in porcelain stoneware. Sassuolo has designed, created, and decorated its own history, and today uses technological innovation to elevate its ancient traditions. So, keeping up with the times, and representing the excellence of Made in Italy. As my first memories of when I started football, Bom, meus pais diziam que quando eu tinha três, quatro anos, na escola, qualquer objeto que eu olhava no chão, eu imaginava que era uma bola. Isso podia ser uma pedra, uma garrafinha plástica e nos meus aniversários, Natal, o presente que eles falavam que eu gostaria de receber, eu sempre dizia uma bola. Com 12, 13 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, que eu já fui fazer avaliações, testes, e aí eu entrei num clube tradicional de São Paulo, que se chama Nacional, e dali eu fui a Porto Alegre depois, que da minha cidade é muito longe, que para 13 anos eu já estava fora de casa, sem meus pais, e foi ali onde começou esse percurso para poder chegar num nível profissional. Foi dali que a chavinha já mudou na minha cabeça, e eu sabia que eu poderia chegar a um nível profissional, e graças a Deus eu cheguei e hoje estou aqui no Sassuolo. O ponto marcante foi na partida contra a Roma, que eu fiz um gol, e eu pude ter, porque ali no nosso estádio, aqui em geral na Itália, quando se faz o gol, no seu estádio com a sua torcida, eles gritam o seu nome. E aqui nós chegamos no famoso coração da cidade de Sassuolo, essa piazza se chama Piazza Garibaldi, mas poucos moradores daqui não usam esse termo, eles usam Piazza Piccola, que quer dizer praça pequena, porque no caso tem uma praça maior, então pra eles terem como referimento, eles usam essa aqui como Piazza Piccola. E aqui é o próprio coração da cidade, o próprio centro de Sassuolo. O povo daqui é, como eles dizem aqui, né, só não apaixonado, porque não somos um clube que tem uma torcida muito grande, mas a gente tem os que estão sempre com a gente ali nos jogos, então eles querem gente, o pensamento deles é que a gente sempre esteja bem, eles vão em todos os jogos, vão nos treinamentos às vezes, estão sempre no nosso hotel de concentração, sempre quando podem, nos dando um incentivo, uma palavra, porque pra eles é um motivo de muito orgulho a gente poder estar na Série A representando essa cidade, e o mínimo que a gente pode fazer é dar o nosso máximo por eles, pela cidade, pelo clube. Música Pensa que sim, não? O que que eu faço na foda aqui no Sapeu? Eu quero coar. E aqui eles têm bastante dialetos, formas de dizer. E a mais conhecida pra nós, a mais famosa, é o Força Sassol. Aqui no Sassuolo eles têm uma palavra que eles fazem valer, essa palavra que é família, né? Família Sassuolo. Porque não só dentro ali, com treinador, diretor, jogadores, mas sim com o povo da cidade, com os nossos torcedores. Uma vez por mês, geralmente duas vezes, eles vão ali no nosso treinamento, assistem o treino praticamente ao nosso lado. Um grupo de 80 a 100 pessoas. E no final disso a gente faz autógrafo, faz foto com eles. Então é uma troca de carinho, de respeito e de admiração, tanto nós por eles e deles pela gente. Eu penso em deixar o meu legado aqui como uma pessoa que passou aqui, fez história, deixou seu nome marcado no clube. Mas que também é uma boa pessoa, um bom ser humano, que as pessoas gostam, que as pessoas vão poder se lembrar de mim com algum tipo de carinho. Música 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 Música